Araquem Martinho, arquiteto e urbanista responsável pelo projeto de construção do Paço Municipal entre outras criações e ações que contribuíram para a história de Jundiaí No dia em que completou 86 anos de idade, Araquem foi entrevistado em um dos estúdios da TVTEC para um projeto realizado em conjunto com o Departamento do Patrimônio Histórico do Município Nada melhor que ter os próprios personagens que viveram essa história contando e trazendo informações tão preciosas para nós Então é um momento de resgate de histórias, memórias da cidade, mas mais do que isso, de uma geração de conteúdo ímpar As gravações com personalidades que fazem parte da história da cidade serão entregues no dia 14 de dezembro, aniversário de Jundiaí Desde o ano passado todas as unidades dão um presente para Jundiaí em dezembro, que é o aniversário da cidade E um dos nossos presentes é esse em parceria com a Unidade de Cultura e a Diretoria de Patrimônio que é o, e por mim também, Jundiaí se fez grande, que a gente vai contar essas histórias de personagens aí da nossa cidade Muita gente vai participar? Num primeiro momento a gente está com 20 nomes na lista, mas a ideia é que a gente resgate histórias de várias pessoas que puderam realmente participar da construção da cidade A primeira entrevista foi conduzida por Paulo Vicentini, diretor do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí Além de conhecer o Araquém há quase 40 anos e de ter grande convivência com ele Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da cidade, da memória da cidade, é uma satisfação imensa É um projeto piloto que vai arquivar a memória de pessoas que deram, independentemente de escolaridade, de classe social Mas de pessoas que deram significativas contribuições para o município de Jundiaí O que o convidado falou, todos vão poder conferir quando a entrevista for transmitida pela TVTEC Para ele foi uma boa oportunidade de alertar as gerações mais novas Que a gente seja uma espécie de abertura para alguns caminhos que têm que ser seguidos Então, contando a história, na realidade a gente está contando aonde saiu o bem e aonde saiu o mal Para que o mundo prossiga, independente da gente e com qualidade Para que o mundo prossiga, independente da gente e com certeza Para que o mundo possui um projeto de Jundiaí Para que o mundo possui um projeto de Jundiaí Para que o mundo possui um projeto de Jundiaí Para que o mundo possui um projeto de Jundiaí Para que o mundo possui um projeto de Jundiaí